Esse vídeo é um oferecimento de moedas. Caso você queira comprar ou vender tibia coins com qualidade, agilidade e segurança, é lá no moedas. Você pode clicar no link na descrição ou usar o meu cupom CIEG para ajudar diretamente aqui o canal. Salve salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio aí do nosso projeto RP do Zero em servidor novo. Eu resolvi criar esse RP aqui no novo servidor de Cantabra e upar ele do zero ao 100 sem nenhum tipo de investimento. A gente sabe que em servidores novos a coin, a tibia coin é muito importante porque é com ela que você consegue comprar suplais mais fácil, runas, essas coisas e a gente não vai ter esse acesso. Basicamente o nosso desafio é upar, progredir o nosso char até o level 100 sem nenhum tipo de investimento, apenas farmando no jogo. E de antemão, se você tá gostando da série, considere já deixar o like e se você não é inscrito no canal, considere também se inscrever porque eu tô numa meta aí de pegar pelo menos 10 mil inscritos até o final do ano. Não sei se vai dar, mas é bom lembrar para vocês caso você acompanhe os vídeos e ainda não é inscrito. Então dá uma checada aí para ver se você já é inscrito no canal. Se não for, me ajuda pra caramba. Bom, e vamos começar, né? No último episódio a gente finalizou a task de Tarântula, né? A gente finalizou também o bestiário, tanto da Tarântula quanto da Poison Spider. Nós também fizemos o acesso a Yalahar e já começamos a caçar em Yalahar lá no Trade Quarter pra gente tentar dropar o Dirtroff, né? A nossa meta agora é tentar fazer um Profit e a forma mais fácil de fazer o Profit é tentando dropar o Dirtroff, porque ainda não deu segunda-feira, o pessoal vai tá desesperado pra começar a fazer Rashid e ele vai tá valendo muito. Então a gente precisa dropar esse Dirtroff. Porém, antes disso, como vocês podem ver, eu resolvi caçar a Muteita de Hillman, rapaziada. Por quê? Hoje é o dia em que você recebeu um Gold Converter lá na estátua, né? Meio que na recompensa diária. E aqui em Yalahar, além de ter essa cave muito boa de Muteita de Hillman, eles são uma criatura que dropa bastante Gold. Eu dei uma checada aqui no Tibia Wiki e eles podem dropar de 0 a 130 de Gold. Então em um dia normal, vamos falar assim, a gente não conseguiria caçar aqui porque basicamente a nossa Cap não ia aguentar. Ia ser tanto Gold que a gente ia ter que trazer muita Backpack. Consequentemente, ia ficar mais pesado caçar aqui e aí não ia dar certo. Mas como a gente tá com Gold Converter, eu aproveitei a oportunidade até pra testar tanto a XP quanto também o Loot. Aqui não vai dropar nenhum item valioso que pode dropar. O foco mesmo é o Gold. Mas ainda assim, vale o teste. Eu também resolvi testar as Tarsal Arrow, rapaziada. Tarsal Arrow é uma Arrow que ela bate físico e você consegue utilizar ela a partir do level 30. Então eu resolvi fazer esse teste. Ela é mais forte do que a Royal Spear, porém gasta mais. Ela é uma flecha bem cara. Então cada Tarsal Arrow custa 6 GPs. Então basicamente a cada 100 Tarsals eu gasto 600 GP. Então não é tão interessante a gente estar utilizando elas. Porém, valeu o teste, tá? E essa Hunt aqui é muito interessante porque além dos Mutated Humans, ali tem uma parte mais um que tem Mutated Hatch. Ele pode dropar Stealthy Ring, que é muito interessante caso a gente consiga dropar. E também tem uns Slimes, né? Tanto o Glute Blob quanto o Mercury Blob. Pra falar a verdade, a XP que eles dão é boa, mas não dropa nada de interessante. O foco mesmo é matar os humanos, né? Porque como eles dropam bastante GP, a gente consegue fazer um caixa maneiro e essa foi aí a ideia. Bom, depois de 20 minutinhos, né? 23 minutinhos aí de Hunt, a gente já tá indo pro nosso level 31. Eu tô fazendo aí, rapaziada, 103k de XP na hora. Uma XP bem aceitável comparado com o que a gente tava fazendo. Além de que a gente não tá tomando waste, o que é maravilhoso. Obviamente, rapaziada, que se eu viesse aqui de Spear, muito provavelmente a gente estaria fazendo mais Profit, né? Porque a gente ia tá gastando menos. Porém, como eu disse pra vocês, eu queria testar um pouco a Tarsal Arrow. É uma Arrow muito forte, tá? Eu mato as criaturas bem rápido. Porém, ela gasta mais, então não é tão interessante. Mas acabou que a gente pega aí o nosso level 32 e seguimos caçando. No caso aqui, vocês tão vendo, eu tô na parte do mais um, tá? E é uma Hunt meio que redonda, né? Você consegue ficar aí fazendo uma volta tanto horária ou anti-horária e aí você vai matando as criaturas que tiver no caminho. É bem tranquilo. Tava vazio essa parte e eu resolvi ficar aqui. Uma coisa que tem que tomar cuidado é como o TT de hatch, porque nesse level ele ainda bate bastante na gente. Porém, dá pra evitar, tá? Beleza? E se você ainda conseguir correr dele, você consegue eliminar ele facilmente. E bom, aí depois de 42 minutos, né? A gente tá finalizando o nosso primeiro refil. Como vocês podem ver ali no canto inferior direito, eu já estou com 30 Arrows no Quiver. Então a gente já tá quase finalizando esse primeiro refil. Mas gostei dos números. O Balance, como eu disse, não tá dos melhores. Ficaria melhor se eu tivesse com Spear. Porém, gostei da XP. Achei que eu tava fazendo uma XP bem interessante. E também deu pra sentir aí como é futuramente caçar com as Arrows, né? De equipamentos, a gente não teve nenhuma mudança do último episódio. Continuamos aí com os mesmos equipamentos. E também já estamos com o skill 65. Então de leve, né? Caçando e o pano lá na estátua, a gente vai o pano a skill. E tá aceitável. Pra falar a verdade, tô gostando bastante da forma que a gente tá o pano skill. E cada vez mais, a gente vai conseguir dar mais dano. Só questão de tempo mesmo. Aí eu saí aí pela arena, né? De Alahar. Vim aqui pro quartel onde tem os elfos. Até matei uns smugglerzinhos aí pra quem sabe, né? Tentar a sorte de dropar o Dirtrof. Mas não foi dessa vez. Mas foi um ótimo refil, rapaziada. E depois disso, a gente já deposita os itens, né? Eles também dropam aquelas armaduras enferrujadas. O que não é a melhor. Essa, se eu não me engano, é a que tem menos chance de vir uma coisa boa. Mas guardei de qualquer forma pro desencargo de consciência. Bom, depois de dar aquela refilada, né? Comprei bastante Spear. Dessa vez com a arma certa pra não gastar tanto. Eu resolvi voltar pro trade quarter do último episódio, rapaziada. Nesse lugar aqui é onde a gente vai ter a maior chance de fazer o Profit. Aqui tem duas criaturas que dropam o Dirtrof, tá? Que é o Hunter. E o Smuggler. Além de que, com as Amazons e as Valkyrias, a gente dropa Protective Charm. Com os Nômades, a gente dropa Hope Belt. E com as Witches, a gente dropa a Bag of Apple Slices. Então a gente tem uma hunt muito redondinha. Vocês podem ver ali no minimapa, eu marquei onde eu tenho que ir pra me lembrar onde que eu tenho que subir e tal. E ficou muito interessante essa volta. Tá ficando bem redondinha. E foi a volta que eu consegui mais otimizar aí as criaturas. Foi a volta onde mais tinha Nômade, mais tinha Smuggler, mais tinha Hunter. Então ficou bem bacana. E espero que vocês gostem aí. Pra quem quiser aí futuramente jogar um server novo, esse lugar aqui tá valendo muito a pena. E tem muita possibilidade de você fazer Profit, rapaziada. Bom, depois de 1 hora e 27 minutos de Analyzer, a gente vai alcançar aí o level 33. Essa hunt aqui, comparada com a de Mutatea de Hilma que a gente tava, ela é pior, né rapaziada? Eu tô fazendo aí 55k hora, 56k de XP na hora. Sendo que na última hunt a gente tava fazendo 100k. Porém, esse é realmente o intuito, né? Eu sei que essa hunt aqui é pior em termos de XP, mas se a gente tiver alguma sorte, o Profit aqui, ele vai rumfar, rapaziada. Ah, aqui é uma parada que eu resolvi colocar aqui também na edição, porque por mais que não seja nada muito raro, né? Eu tive a sorte de dropar uma Crocodile Boots. Não é nada demais, porém ela vale um casinho aí, né? Querendo ou não, é uma graninha. Já estamos aí com 4.5k aí de grana, o que já dá pra fazer alguma coisinha. Mas foi só pra mostrar essa parte mesmo, essa parte aí do drop da Crocodile Boots. Nada demais não. Vamos seguir aí. Bom, eu comecei a adicionar as witches nessa rotação aí que eu inventei. Tinha pouco tempo, porque as witches elas dão bastante dano, tá? Ela tem uma magia aí de fogo que consome bastante da sua vida. Porém, eu resolvi adicionar elas nas rotações e eu não me arrependi, rapaziada. Finalmente dropamos um item que vale uma graninha, que é a Bag of Apple Slices. Pra quem não sabe, esse é um item que você pode domar aquela montaria do burrinho lá em Tais, né? Você tem uma witch lá, que você usa o item quando você transforma num burrinho, enfim. Aquela coisa lá. Eu não vou usar, tá rapaziada? Nesse nível aí de jogo que eu tô, compensa muito mais eu vender e capitalizar em cima disso. Mas quem sabe futuramente a gente usa. Mas como tava com valor muito bom, né? Cerca aí de 16k a 15k. Obviamente resolvi vender pra gente conseguir capitalizar em cima disso. E vamos seguir aí em busca do nosso Dirtrofia, rapaziada. Bom, esse é o take onde eu falo pra vocês que finalmente vamos ter um suspiro aí de profit, rapaziada. Eu já estava aí nessa hunt há 40 minutos, né? Se eu não me engano eu cheguei aqui, eu já tava com 41 horas de estamina. Então já tava aí 40 minutos. Dropando ainda pouca coisa, né? Nada demais. Como vocês podem ver, dropei alguns itenzinhos de imbuement, né? Algum gold. Mas nada do Dirtrofia até agora, rapaziada. Esse foi o momento que a gente finalmente conseguiu dropar o Dirtrofia. E olha que interessante. Eu dropei ele, rapaziada, no Hunter. Por mais que aqui tenha pouco no Resp, o Hunter, ele tem mais chance de dropar o Dirtrofia do que o Smuggler. No Smuggler, ele é um item super raro, né? Eu acho que é Very Rary, né? Que fala. E no Hunter, ele é somente semi-raro, se eu não me engano. Então por mais que tenham somente dois Hunters no Resp, rapaziada, a gente conseguiu dropar. E aí é um suspiro de alívio que eu vou falar, irmão, a gente vai conseguir comprar Tibia Coin e a gente vai conseguir ter Cask. Então foi um refil muito bom aí, né? E agora, como vocês podem ver também, a gente finalizou esse primeiro refil. Eu terminei ele aí em 40 minutos, mas já saio daqui muito feliz, sabendo que pelo menos 25 TC nesse Dirtrofia a gente vai conseguir. E com 25 TC, a gente já consegue comprar Cask, o que já ajuda a nossa vida demais. É basicamente aí um adianto de vida absurdo. Então tivemos essa sorte e pegamos o Dirtrofia, rapaziada. E aí voltamos, né? Pra dar aquela refilada, já que não tinha mais nada pra fazer. Uma coisa interessante, rapaziada. Se eu não me engano, nesse dia aí era domingo e eu ainda não vendi o Dirtrofia. Vocês vão ver que eu guardo no DP e eu não vendo. Por quê, Caio? Geralmente na segunda-feira, que é quando vai começar a missão do Rashid, sempre vai vir uma pessoa mais desesperada pra comprar esse item. E seguindo a lei da oferta e da demanda, vai muita gente comprar e consequentemente o Dirtrofia vai aumentar de preço. Então eu esperei, segurei a ansiedade, mas eu sabia que ia dar certo, tá? Eu segurei a ansiedade e com certeza na segunda-feira o valor do nosso item vai estar um pouco maior. Pode não ser muito, mas ainda assim vai estar um pouco mais valioso e a gente vai conseguir vender ele. Finalizando o nosso primeiro refil, né? Lá no Trade Quarter. Acabou que eu resolvi finalizar essas 17 minutos de estamina que eu tinha aqui também nos Mutante de Hillman, igual eu fiz no início do episódio, até pra aproveitar o nosso Gold Converter, tá? E aqui eu já tava felizão. Vocês podem ver que eu tô usando o Arrow, não tô usando a Tarsal. Foram as Arrows que eu dropei lá no Trade Quarter, que lá tem Elf, né? Se eu não me engano, Elf. E tem um outro bicho que dropa Arrow, mas não tenho certeza. Tô levando umas Royal Spear também, obviamente ali pra ficar de reserva, mas foi só pra gastar mesmo essas Arrows e também pra gastar esse tiquinho de estamina pra gente conseguir fazer alguma coisa. E aí vocês conseguem ver mais ou menos a rotação que é, né? Você chega ali no portão, tem a primeira parte, onde vai ter somente Mutante de Hillman, só que se tiver gente lá, dificilmente duas pessoas conseguem caçar. E aí a gente tem que ir pra parte de cima, onde tem esse maravilhoso Mutante de Rat, que ele caceta a gente, então tem que tomar cuidado, tá? Se vocês forem virem aqui. Mas depois que você mata ele, só tem um aí nesse Resp, pelo menos nesse andar, e a gente consegue caçar muito mais fácil. Bom, depois de seis minutos aí basicamente caçando, né? A gente já vai upar o nosso level 34. Eu até deixei de curar pra recuperar toda a vida, né? Obviamente dá um medo de fazer isso, mas deu tudo certo. E aí a gente upa o nosso level 34. E é muito interessante porque esse Acid Blob, ele dá muita XP, velho, dá 500 e pouco XP, muita XP, mano. Fiquei impressionado. Infelizmente não dropa nada, dropa aquela amoeba verde ali que tá do lado do meu arco lá na BP, só que ela não vale nada, então não dá pra ficar muito feliz. Também tem um carinha morto ali na torre, que é aquele mago que tá caçando ali. Ele deve ter tomado um combão e morrido, mas ele voltou, né? Quando é mago assim, rapaziada, com certeza a pessoa tá gastando, porque senão ela não tava aqui não, sendo sincera aí com vocês. Mas aí tem que aproveitar o rush do Meiji e fazer isso mesmo. Futuramente com certeza aí você consegue se pagar. E aí quando deu 40 horas de estamina, né rapaziada? A gente vai sair do Resp e voltar pro Trade Quarter pra tentar fazer mais uma horinha lá e quem sabe ter a sorte de dropar mais um de trofe. Não sei se isso vai acontecer, espero muito que aconteça. Então fiquem aí pra vocês verem o resultado. E a ideia lá no Trade Quarter vai ser acabar os bestiários que tem lá, né? Ou pelo menos quase todos. Pelo menos de Smuggler eu quero fazer, porque é a criatura que a gente depende aí pra fazer o nosso Profit. Então pelo menos os 500 Smugglers do bestiário eu quero fazer. E agora voltamos aí full refilado de volta para o Trade Quarter pra fazer a nossa última hora aí de estamina, né? Voltei pro nosso lugar favorito. Como vocês podem ver, a gente passa ali no portão e já vai direto pro sul, como se fosse um pier, né? Um cais. É um cais, né? Um cais. Acho que é um cais que se chama. E aí a gente fica direto no cais pra matar as Amazons, os Nômades, os Smugglers, os Hunters e também as Witchs. É o nosso objetivo. E aí como eu disse nos episódios antesseriosos e também falei nesse, cada criatura em específico dropa um item que a gente quer e que futuramente a gente vai conseguir usar ele tranquilamente. Ah, e ó, é dos Hunters que dropam as Arrows. Mas se eu não me engano os Elfos dropam também. Então são duas criaturas que dropam Arrow pra gente aí fazer uma economia. Assim, não é uma economia talvez muito inteligente, já que a gente bate menos, mas de qualquer forma é uma economia. E aí seguimos o nosso roteiro de sempre, matando as criaturas que eu citei. A minha rota já tava redondinha, não tava quebrando o Resp, tava maravilhoso, eu tava sozinho, ninguém me incomodando. Então foi muito, muito bom, rapaziada. Tava querendo também ignorar os crocodilos, mas não sei se eu deveria, porque eles também dropam a Crocodile Boots, que por mais que seja um K, vale a pena. E aí, mais uma vez, voltamos nas witches e eu tive a sorte de dropar mais uma bag of apple slices. Mais uma montaria do burrinho pra gente. Caio, você já dropou uma, você vai usar essa? Não, rapaziada. Eu ainda vou vender. A gente ainda não tá no momento de ter esse luxo de ter uma montaria. Então eu continuo aí querendo a vender a montaria do burrinho. Voltamos aí, mais uma rotação na witch, dropei uma necrotic rod. Não, é uma montaria, mas ainda assim é uma graninha a mais. E no nosso balance já estamos com maravilhosamente 57k, rapaziada. Olha que coisa absurda, mano. Que episódio foda que a gente tá conseguindo fazer, véi. E contra tudo e contra todos, eu vou ter o prazer de falar que nós dropamos mais um de airtrough, rapaziada. Dessa vez foi do smuggler. Então dropamos tanto no hunter quanto no smuggler. E aqui eu já posso cravar que a gente vai conseguir ficar tranquilo no profit, rapaziada. Agora sim, não tenho o que preocupar. A gente vai conseguir melhorar equipamento, comprar poção, comprar casque. Vai ser um absurdo isso aqui. Ah, Caio, você dropou outro de airtrough. Você vai fazer o hashid? Rapaziada, infelizmente não vou fazer o hashid. Não compensa, tá? Como a nossa progressão é muito lenta, a chance da gente conseguir dropar alguma coisa de hashid ou ter dinheiro suficiente pra ficar comprando e revendendo no market é muito baixa. Então compensa muito mais fazer esse profit inicial, melhorar o nosso personagem e depois futuramente pensar nisso, beleza? Então não nós vamos vender os dois de airtroughs que a gente dropou. A gente também vai vender as montarias pra aí sim ficar tranquilamente aí no nosso resp, rapaziada. Olha aí, coisa boa. Pegamos também o nosso level 35, tá? Estamos aí com 66 de skill e também com quase 80k de profit. Cara, é muito bom ver isso. É maravilhoso porque realmente isso vai salvar a nossa série, rapaziada. E aqui é onde acaba, né? Acabou o cap. Acabou o cap aí das paradas. Não conseguia pegar mais nada da BP. Faltando aí 8 minutos de estamina. Já tive que sair. E assim eu termino esse episódio maravilhoso que a gente conseguiu avançar muito, principalmente no profit. E vocês vão ver que agora o próximo episódio vai ser um game change pra gente. Então isso vai melhorar bastante aí a nossa gameplay. E aí, né? Só eu vendendo algumas coisas. Obviamente ainda estou comprando flasks. Então eu fui lá no templo ver se tinha Yazi, mas não tinha. Fui lá à toa. Dei uma olhada, não tinha nada. E aí vocês vão ver que no final, rapaziada, eu compro os nossos flasks porque isso ainda assim é um investimento que vocês vão ver nos próximos episódios. rapaziada, espero muito que vocês estejam gostando da série. Novamente, se você não deixou o like, se você não é inscrito, considere fazer isso porque vai me ajudar bastante. Espero vocês aí na semana que vem. Um beijo, um abraço. Valeu. Falou.